E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, estamos de volta aqui no Park Prime, aquele condomínio, aquele de prédio que a gente fez aqui, o apartamento do Felipe. E agora, pessoal, estamos de volta aqui porque a gente pegou outro apartamento aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho desse apartamento que vai ser feito aqui, que é uma cobertura, né? Aqui no Park Prime são quatro coberturas por andar. A gente pegou uma das coberturas aqui, mostrar pra vocês um pouquinho. Vou virar a câmera aqui, pessoal, mostrar um pouquinho de como vai ser essa obra aqui pra vocês, beleza? Aqui, pessoal, a primeira sacada de um dos apartamentos. Aí a cidade de Rio Preto ao fundo. Aqui é uma sacadinha. Essa área aqui é a área dos quartos, né? Aqui é o primeiro quarto. Aqui vai ter o quarto suíte. Aqui a gente vai ter que dar uma boa limpeza aqui, dar uma boa varrida, uma boa limpeza. Esse aqui é o banheiro da suíte. Já tá impermeabilizado, já pronto pra receber o revestimento, né? Aí, esses quartos são interligados por aquela sacada grande, né? Que a gente já fez no outro apartamento lá também, ó. É uma grande sacada. Ela interliga os outros dois quartos com a sala. Aqui é o segundo quarto, né? Primeiro quarto lá, suíte. Segundo quarto, aquele outro quarto da sacadinha. Aqui a sacada, ela termina na sala. Aqui a área de sala, cozinha e área de serviço. O piso já tá tudo aqui, pessoal. A gente vai começar esse apartamento aqui daqui uma semana, mais ou menos. Aí aqui todas as paredes da cozinha, lavanderia, vão ser investidas também. Já tá tudo impermeabilizado. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de cima da cobertura, que é a área gourmet com piscina. Vou mostrar pra vocês lá, galera, ó. Subindo aqui a escada. Essa aqui é a área gourmet, galera. Essa aqui é a área gourmet, tá? Naquele canto vai ficar churrasqueira, balcão. Essa aqui é a área gourmet. Aqui nós temos uma área externa que tem a piscina. Piscininha. A piscina pequena. Aqui, esse deck vai chegar até lá. Aqui vai ser tudo área de deck. A piscina aqui vai ser um pizinho aí, revestimento, um revestimento legal da Porto Belo. Essas paredes aqui a gente vai descascar, porque aqui vai aquele madeirado. Então, essas duas paredes vão ter que ser... Vai ter que tirar toda essa tinta. Esse chão aqui por baixo tem uma manta asfáltica, então ele já tá impermeabilizado por baixo. Deram uma massa por cima pra fazer o piso. E, pessoal, a gente vai ter mais um banheirinho aqui pra revestir. Também já tá impermeabilizado. Os materiais já estão aí, pessoal. Todos os materiais na Porto Belo. É só chegar e assentar. É isso aí, pessoal. Mais um apartamento aqui no Parque Prime. Já o segundo apartamento que a gente tá fazendo. A gente fez o apartamento pro Felipe, no terceiro andar. O Felipe é conhecido, né? Amigo aqui do novo proprietário. Indicou a gente. Como a gente tinha também um trabalho interessante já pra mostrar. O cliente foi, ficou satisfeito com o resultado, contratou a nossa mão de obra. Já tá tudo acertado pra começar aqui daqui uma semana ou duas, mais ou menos. E, pessoal, a dica que eu deixo pra vocês é essa. Trabalho de qualidade. Mão de obra de qualidade gera novos resultados. Então, a gente teve um apartamento aqui. Já uma frente de trabalho. Um trabalho pronto, né? Que dê pra você apresentar pro seu cliente. Novos clientes, com certeza, vão estar afim, né? Já vendo o seu trabalho aqui. Vão estar afim de contratar você também. Aqui já vai ser o segundo apartamento que a gente vai fazer aqui. E, provavelmente, a gente vai fazer mais. Porque, conforme as pessoas forem vendo o nosso trabalho sendo executado aqui, outras pessoas possam se interessar também. E a gente vai estar sempre, assim, com bons trabalhos, gerando novos resultados. E é isso aí, galera. Vamos ter vários tipos de material aqui. A gente vai ter aqui um 90 por 90. Assentamento 90 por 90 da Porto Belo. A gente vai ter piso régua da Porto Belo também. Piso régua. Esse aqui é o que vai na piscina, galera. Esse aqui é o que vai na piscina. É um revestimento... Deve ser um 20 por 20. A gente vai ter esse lavadinho aqui também. Esse revestimento sextavado. Interessante também. Vai ter alguma coisa de... Decorativo também. Mosaiquinho decorativo também. Num dos banheiros. E um 3D também. Bem legal aqui, ó. Da Porto Belo também. Revestimento 3D. Vou pegar aqui pra vocês verem aqui. Revestimento 3D, ó. Show de bola também. Bacana. Tudo isso vocês vão ver em vídeos para o canal Azulejista. E materiais que a gente ainda não gravou vídeo-aulas, pessoal. Como aquele revestimento... Aquela pastilha, revestimento sextavado. Isso também a gente vai fazer vídeo-aulas pro nosso curso O Azulejista. Então, você que é inscrito no canal Azulejista, aguarde os vídeos desse apartamento aqui. Vão ser muitas dicas interessantes deste apartamento aqui do Parque Crime e da cobertura. E também, pessoal. Pessoal que são nossos alunos aí. Aguardem novas vídeo-aulas. Vão ser gravadas nesse apartamento aqui. E se você quer aprender tudo de acabamento, todas as técnicas que eu uso no meu dia-a-dia, entra aí embaixo. Se inscreve no nosso canal. E se inscreve no nosso curso também, pra você aprender o passo a passo completo. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui!